Mais de 250 mil pés de maconha foram destruídos no Pará. A polícia acredita que por causa da seca no Nordeste, houve uma migração nas plantações para outras regiões do país. Do alto, os policiais avistam a plantação. Eles são surpreendidos por uma nova forma de plantio. Fios ajudam a sustentar os galhos. Isso aqui faz com que a maconha não encoste na terra e não estrague a ponta dela. 42 homens da polícia do Pará destruíram 255 mil pés de maconha na região Nordeste do Estado, o que daria para encher nove campos de futebol. Foram apreendidos também 81 quilos de maconha prensada, sementes para o plantio, duas espingardas e armas caseiras. A maconha apreendida durante a operação rendia aos traficantes algo em torno de 40 mil reais a cada três meses. A droga iria abastecer a região metropolitana de Belém e o Estado do Maranhão. Até agora, cinco pessoas foram identificadas. A polícia acredita que por conta da seca no Nordeste, a plantação aumente ainda mais na região Norte. Aqui no Pará a região é propícia, são vários riachos. Os poços lá na plantação é tudo cheio. Não tem nenhum poço raso lá. Tudo poço raso e cheio.